Sr. Presidente, eu queria voltar à tribuna, primeiro registrar aqui a presença da Comissão de Estudos Políticos da Ordem dos Advogados do Brasil, nossos colegas advogados que vêm aqui nos dar honra para conhecer o Parlamento cearense. Quero voltar aqui à tribuna da Casa para, mais uma vez, registrar a luta dos servidores públicos do Estado do Ceará pela sua reposição salarial. Há os advogados aqui que nos prestigiam. Os cálculos absolutamente modestos, feitos com muito rigor pelo funcionalismo público cearense, dão conta de que há uma perda salarial no primeiro governo Camilo Santana de 20,64%. Eu estou vindo agora da frente do Palácio da Abolição, onde lá estavam representantes de 50 entidades e associações, sindicatos dos servidores públicos civis e militares. Estavam lá as associações de policiais militares, sindicatos de polícia civil, agentes penitenciários, professores da rede básica, do ensino superior, agentes comunitários de saúde, técnico-administrativos, as mais diversas categorias, reivindicando o direito fundamental à revisão da sua remuneração. O direito ao trabalho decente é um direito humano consagrado em tratados internacionais, içado à condição de direito fundamental na Constituição Federal e, na Constituição do Estado do Ceará, há um artigo específico para a revisão e a valorização dos servidores. Sua Excelência, o Governador, muitas vezes, de forma sincera, se orgulha dos indicadores da saúde fiscal do Estado do Ceará e dos indicadores sociais do Estado do Ceará. Quem conquista esses indicadores, em matéria de educação, por exemplo, são os professores e professoras da educação básica. Quem faz a gestão fiscal do Estado do Ceará? Os auditores fiscais, sobretudo, que se esmeram na gestão fiscal, na arrecadação e no controle do gasto. Portanto, não valorizar aqui àqueles que falam em reajuste zero. Em 2016, não houve reajuste para o Serviço Público Estadual. Naquele ano, estava no meu primeiro mandato, eu já havia subido à tribuna e dito que somente o governo Camilo se igualava na história, em reajuste zero, ao governo Tasso Gerais Sátio primeiro. Só mais um minuto, por gentileza, presidente, para concluir. Aqui eu quero conclamar todos aqueles, e mais uma vez eu provoco a base do governador Camilo Santana, não simplesmente os parlamentares de oposição. a base do governador Camilo Santana, que abra negociação com a Secretaria de Planejamento, a Secretaria da Fazenda, no sentido de um calendário da reposição salarial a estes servidores. Estavam hoje à frente, lá do Palácio da Abolição, esperando por serem recebidos pelo secretário Nelson Martins, o secretário de Relações Institucionais. Portanto, eu queria aqui depositar o meu apoio a estes servidores, o nosso mandato à disposição e acreditar na luta destes e destas trabalhadores do serviço público estadual, que não podem ver os seus salários aviltados pelo governo Camilo Santana. O tanto que, Sua Excelência, o governador valorize aqueles e aquelas que conquistam esses indicadores que muitas vezes fazem silfanar Sua Excelência, o governador, aqui ou em outras terras. Muito obrigado.